Hoje vamos esclarecer as dúvidas da Beatriz Souza de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Ela quer saber qual idade pode começar a montar um potro. Alexandre Bombardelli de Melo está no DSM Responde. Com relação a sua pergunta, com que idade o potro deve ser montado, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, o acompanhamento desse animal desde jovem, para que ele tenha um bom desenvolvimento. Interessante que ao desmame, ele já receba o cabresto, que ele tenha o contato com o ser humano. Para que quando a gente vai iniciar a doma, que é indicada a partir dos dois anos, nunca antes que isso, para que ele tenha perfeito desenvolvimento estrutural, principalmente na parte óssea. O cavalo, quando ele é montado muito jovem, ele pode ter problema ósseo. Com relação a sua segunda pergunta, que é qual a alimentação indicada para um potro, a gente tem que ter atenção com o tipo de ingrediente fornecido. O potro precisa de uma pastagem de boa qualidade e precisa de uma ração indicada para a sua idade. Então, uma ração de potros. Essa ração de potros vai ter um nível adequado de ingredientes, de proteína, principalmente lisina e metilolina, que são aminoácidos essenciais para essa fase de crescimento do potro. Para que ele forme sua estrutura. E não podemos deixar de fornecer o suplemento mineral à vontade para esse potro. A gente tem um mineral chamado crômium, que atende toda a exigência desses potros no crescimento, melhorando a estrutura músculo-esqueletra desse animal, fazendo com que ele se desenvolva perfeitamente. Legenda Adriana Zanotto